Adorador É tu que eu sou, adorador Assim Deus me formou e quem poderá Calar a voz de um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Seu meu amor O mais profundo Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas nenhuma coisa sei Por toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode dar um adorador Não existe sempre nós Que contenham a voz De quem te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode dar um adorador Nada pode calar um adorador Nada pode calar um adorador Nada pode calar um adorador Não existem visões Que contenham a voz Pois de quem te adora Senhor Se eu vencer Te adoro Se eu perder Te adoro Se eu subir Te adoro Se eu descer Te adobrar é o meu prazer Minha força vem do Senhor Declare Nada pode calar o ador Adorador é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar o adorador Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar o adorador Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora A voz de quem te adora Amor de quem te adora Senhor Amém.